Olá, o Brasil em Pauta está no ar, hoje diretamente do SESI Lab em Brasília, esse local que respira ciência para falar de ciência e tecnologia, claro. A responsável por desenvolver este assunto em todo o Brasil é a ministra Luciana Santos, engenheira eletricista, foi deputada federal e estadual, prefeita de Olinda, secretária estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente e vice-governadora de Pernambuco. E agora é a primeira mulher a ocupar o posto de ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação. Seja muito bem-vinda, ministra, aqui ao Brasil em Pauta. Prazer todo meu poder estar conversando aqui nesse programa que é tão especial e tão importante para informar o povo brasileiro, ainda mais vindo da nossa amada empresa brasileira de comunicação e você como jornalista que tem ajudado tanto nessas trocas de ideias e nos programas para informar os nossos telespectadores pelo que está acontecendo no Brasil. Uma honra conversar sobre esse assunto tão bacana. Ministra, o que a gente tem ouvido muito esse ano é a ciência voltou, de todos os setores. Essa é uma frase que é muito ecoada. O que a senhora pode me contar, que retrato a senhora mais recente da ciência e tecnologia nós temos no Brasil? Por que se fala tanto que a ciência voltou? O que aconteceu com ela? Eu penso que o povo brasileiro lembra bem esse período anterior, principalmente durante a Covid, que eu acho que foi um momento muito explícito do negacionismo. O Brasil precisava de vacina, o Brasil precisava de uma orientação que revelasse os cuidados para evitar que tivesse uma escala muito grande de pessoas adoecendo por Covid. Existiam orientações da Organização Mundial de Saúde, das próprias instituições de saúde do país e, no entanto, nada disso foi levado em conta. Pelo contrário, nós tivemos, desde a difusão de mentiras, de fake news, até mesmo uma orientação ao contrário das evidências científicas, como era um desestímulo à vacinação, o uso de medicamentos que não eram eficazes, não comprovados, como era o caso na época da cloroquina. Ou seja, essa é uma primeira constatação. As consequências disso são muito graves. Nós hoje temos que, coisas que eram página virada da história brasileira, como é o caso do sarampo, da poliomielite, nós temos que voltar a essa forte campanha de vacinação que a ministra Nísia lidera. E, mas o negacionismo não ficou só na narrativa. Ela também se deu no contingenciamento, no corte de recursos drásticos da ciência e tecnologia. Nós hoje temos um orçamento que era correspondente a 2010, do recurso discricionário do Ministério. Mas o presidente Lula recompôs imediatamente o Fundo Nacional do Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. E por isso que a gente está dizendo que a ciência voltou. Voltou primeiro porque nós, ao contrário de desqualificar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, as universidades, os ICTs, que são os Institutos de Ciência e Tecnologia, ou seja, o Sistema Nacional que é eminentemente público, nós não acreditamos nele. Não é que só a gente acredita, é que eles são arrojados. A produção científica no Brasil é muito, é pujante. Então, o que houve foi também uma tentativa de desqualificação, chamando as universidades de espaços de polvúrdia. E nós, ao contrário, nós temos confiança, conhecemos a nossa infraestrutura de ciência e tecnologia. Nossa capacidade. E a nossa capacidade de produção científica. Então, nós passamos a fazer um aporte, né? Recompomos o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia integralmente. E com isso, nós estamos dizendo em alto bom som que a ciência voltou. Voltou porque nós valorizamos nossos pesquisadores, nossas pesquisadoras, nossos professores, tanto dos institutos federais como das universidades. e nos nossos cientistas, né? Que são um patrimônio do povo brasileiro. Então, a ciência voltou porque voltou nos investimentos, voltou porque voltou o diálogo e a valorização dessa potência que é os nossos cientistas brasileiros e tudo que essa rede enseja. E agora a ciência voltou há praticamente um ano, né? Tem como já fazer um balanço desse primeiro ano na sua atuação? Com muitas ações, né? Uma das primeiras que foi muito impactante foi... Uma das primeiras medidas da gente foi o reajuste das bolsas do CNPq e CAPS. São mais de 258 mil bolsistas no Brasil todo que há 10 anos não tinham reajuste. Logo no início do ano, né? Muito comemorado. Exatamente. A própria recomposição do fundo, né? Que também foi algo que animou a comunidade acadêmica e científica, sabendo que, portanto, tinha recursos para poder aplicar. Houve também a decisão do concurso público, porque são 814 vagas. Também fazia mais de 10 anos que não existia concurso público no Brasil. Nós conseguimos emplacar no PAC, no Plano de Aceleração do Crescimento, que é, evidentemente, um plano que é monitorado diretamente pelo Presidente da República. Nós emplacamos algumas ações estratégicas de grande impacto no Brasil. Os nossos... São 8 bilhões de reais que são do Plano de Aceleração do Crescimento, com equipamentos muito sofisticados, né? De alta complexidade e até programas mais voltados para capacitar e conectividade, né? Então, essas são um conjunto aí de ações, né? Lançamos os quatro eixos estratégicos, lançamos 10 programas que dialogam com a fome, que dialogam com a mudança climática, que dialogam com soluções para melhorar a produtividade na agricultura familiar, que dialogam com a transição energética. Ou seja, a convicção que a gente tem é que o Ministério da Ciência e da Tecnologia, ele é um ministério que serve para dar soluções ao dia a dia do povo brasileiro, né? Então, os desafios que são desafios do governo, tem ciência nisso, tem pesquisa nisso. Por isso que todas essas agendas, que são agendas brasileiras, nós interagimos, né? Da mudança climática à transição energética. Porque tudo envolve ciência e tecnologia, né? Exatamente. Agora a senhora tem falado bastante de recursos. O que está sendo previsto daqui para frente? Podemos esperar mais investimentos na área? O que está previsto para o ano que vem, esses anúncios, eles vão ser realizados, né? PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, como é o NB4, que é um laboratório de biossegurança máxima, que vai ser ligado ao síncrotão de luz, o reator multipropósito, né? E esse conjunto de ações, eles vão persistir, né? Durante todo o ano. Nós vamos ter um recurso a mais do próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que vai aumentar aí, pelo menos, na média de mais de 20%. E com isso, nós vamos realizar a quinta conferência nacional de ciência e tecnologia, que vai definir quais são as prioridades. Vai ser no primeiro semestre, a fase estadual já está sendo realizada agora. E no bojo da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, nós vamos definir essas prioridades. Mas essas prioridades estão retratadas nos dez programas, que é o programa do ProAmazônia, o programa da reindustrialização. É o programa para poder garantir que a gente seja mais autônomo na dependência que nós temos em relação ao complexo industrial de saúde. Nós temos um déficit da balança de 20 bilhões de reais. Porque tudo tem que trazer de fora. Os componentes e tudo mais. Os componentes, insumos, medicamentos. Então, isso tudo está na nossa agenda. Produção de IFAs, de insumos, a gente ser autônomo na produção de insumos farmacêuticos ativos. O reator multipropósito vai garantir que a gente tenha uma autonomia no radiosótopos no Brasil, que a gente não precise importar. Então, todas essas ações, elas vão dar continuidade, vão estar em curso no ano que vem. Políticas voltadas para meninas e mulheres. Afinal, a primeira mulher da ciência e tecnologia, se não cuidar do fomento, a permanência da mulher na carreira da ciência, não é? Com certeza. Seria uma frustração. Então, nós estamos também com bolsas do CNPq de 100 milhões de reais para fomentar, principalmente nessas áreas da exata, da ciência, da computação e da engenharia, porque são áreas muito masculinas ainda. E a gente poder, portanto, garantir a inclusão das mulheres em áreas... Que já vem se destacando, né? Diga-se de passagem. Exatamente. Então, essas são ações que estão previstas e, principalmente, um forte programa de inclusão digital. O... A nossa... É... Déficit nessa área é muito grande. Nós precisamos falar com essa juventude que nem está estudando e que nem está trabalhando. Ou que está trabalhando em condições... Nas áreas de serviço que todo mundo sabe que a remuneração é muito baixa. E os direitos nem se fala. Então, esses jovens, eles podem ter um forte programa de formação, que é o Conecta e Capacita, que é o nosso programa do PAC, para qualificar na inclusão digital. Eles podem ser desenvolvedores de software, né? Mesmo que eles não tenham necessariamente concluído os cursos do ensino médio. Não é? Esse olhar é que nós queremos. Nós queremos dar alternativa de capacitação, de qualificação dessa parceria importante da juventude brasileira. E que eles possam se qualificar e se inserir no outro patamar. É uma possibilidade, né? De mudança de vida. E que se dará de maneira muito rápida quando você qualifica na área da tecnologia da informação. Esse é um foco que nós queremos da escala. E, ministro, um evento... A senhora está falando de jovens e tecnologia. Um evento que foi muito importante. Sempre é, né? Há muitos anos. Mas acabou de ser realizado. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi um sucesso. Muitos participantes, a maioria jovem. Então, é o meio de mostrar e de aproximar os crianças e jovens da ciência e tecnologia? Ah, não tenho dúvida disso. Esse é o maior evento de popularização da ciência. Porque ele junta as escolas municipais, estaduais, em verdadeiras feiras de ciência. Além dos institutos, das unidades de pesquisa que podem mostrar o que é que elas fazem. Que é uma diversidade, uma potencialidade muito grande de soluções para o dia a dia do povo brasileiro. Então, foi um verdadeiro sucesso, né? E a gente está comemorando esse momento. Porque isso também é uma questão de que você precisa... Quando você populariza, né? Você estimula, né? Você faz com que as pessoas despertem daquele determinado interesse. E possa, inclusive, a partir dessas experiências... Tira aquela visão também das pessoas. Não, ciência eu não sei. Não é difícil para mim, né? Quando a pessoa vê que está no cotidiano, às vezes, ela se interessa mais, né? Exatamente. E diz assim, eu posso também entrar nessa área de conhecimento. Porque toda pessoa é capaz de se inserir desde que mergulhe, né? E vá atrás daquela determinada conhecimento, estudando, se especializando. Tá certo. Ainda temos muito assunto para falar sobre isso, ministra. Mas vamos fazer um rápido intervalo. O Brasil em Pauta volta já já aqui com a nossa conversa com a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Já estamos de volta aqui com a nossa conversa. Hoje com a ministra Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, ministra, a gente terminou falando da semana de Ciência e Tecnologia e o tema dela esse ano foi Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. Tecnologia e sustentabilidade são dois temas importantíssimos que podem até parecer antagônicos, mas não. Eles estão muito ligados, né? Dá para a gente ter sustentabilidade e cuidar do meio ambiente usando a tecnologia, certo? Sem dúvida, né? Sem Ciência e Tecnologia não tem como haver sustentabilidade e desenvolvimento, né? Todo desenvolvimento exige transformações e ações junto à natureza. Mas quando você faz isso com Ciência e Tecnologia, você faz de uma maneira que mantém, por isso mesmo que o nome é sustentabilidade, mantém as vocações naturais daquele determinado local e até como você utilizar aquelas vocações naturais. Então, nesse sentido, a nossa atuação é bastante abrangente. Ela vai desde o satélite que a gente tem lá no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz o monitoramento dos biomas e dos acontecimentos, principalmente focados para os eventos extremos, como também temos o nosso Semadem, que analisa situações de seca ou de enchentes, que também tem outros dados, né, de satélites que se cruzam para poder chegar a um diagnóstico, né, ou a previsão. Então, por exemplo, toda essa previsão climática de temperatura, né, do El Ninho, né, que nós estamos vivenciando, todos esses fenômenos climáticos, é através do nosso Ministério que ela chega ao IBAMA, que ela chega à ministra Marina Silva, que ela chega à Polícia Federal para poder agir e atuar para diminuir o desmatamento. É isso que nós fizemos esse ano, numa determinação do presidente Lula, de que isso, a preservação ambiental é uma prioridade do nosso governo. Então, a gente usa através disso. Outra agenda importante nessa perspectiva é a agenda da bioeconomia. Você, para poder ter sustentabilidade, você tem que aproveitar, né, as vocações dos biomas e levar a geração de emprego e renda, daquela riqueza que tem lá, né, com a visão sustentável. Outra é a transição energética. A transição energética, nós lideramos no mundo a nossa matriz energética, que é a mais limpa e renovável do planeta. E nós precisamos continuar liderando essa transição energética. Então, além das hidroelétricas, dos painéis fotovoltaicos, né, dos parques eólicos, nós agora precisamos entrar nessa grande possibilidade da biomassa, do hidrogênio verde. Ou seja, isso é ciência e tecnologia, serviço de uma visão sustentável, né. Então, só na Amazônia, né, nós vamos fazer um investimento nos próximos quatro anos de 3,5 bilhões de reais, que é no programa ProAmazônia, do que está dentro do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Então, são... É uma agenda extensa, todas voltadas para a agenda das mudanças climáticas e da visão sustentável que o Brasil precisa cada vez mais avançar. A senhora falou em liderança mundial. Como está a nossa ciência, nossa tecnologia em relação ao mundo? Somos mais para aprendizes ou já estamos na turma dos expertos? Como eu disse, eu tenho muito orgulho, né, e muita admiração pela nossa produção científica. Nós somos no ranking mundial e isso não é só um desejo, não é só uma vontade. Isso é estabelecido pelos indicadores que o mundo tem como referência. Então, nós somos o décimo terceiro país do mundo em produção científica. Então, nós somos, indiscutivelmente, nós temos uma produção científica de grande qualidade. O que falta a gente resolver é fazer com que essa produção científica se realize em produção, em serviços, ou seja, que ela chegue à população através da cadeia produtiva. Então, esse é um foco que a gente tem, né, são vários instrumentos que eu acompanho ao longo da história, como é o caso do Embrapií, que é um caso de sucesso. Mas o Instituto de Ciência e Tecnologia, a Lei da Informática, a Lei do PEM, isso tudo são ferramentas que têm como objetivo associar a produção científica ao mercado, né, o setor produtivo. O SESI Lab, que a gente está aqui, é um grande exemplo disso, né. A agenda da industrialização que nós anunciamos conjuntamente, que foi o MEDIC e o Ministério da Ciência e Tecnologia, nós entramos com 40% dessa agenda da reindustrialização, o que significa que nós estamos no foco dessa produção. Nós estamos fazendo a determinação do presidente, que é todos os ministérios terem desafios comuns, se concentrarem em desafios comuns, porque a gente não pode olhar o governo... Trabalhar de forma integrada, né. Cada um, né, a gente tem que agir de maneira a ter resultados postos, né, para as soluções de dia a dia do povo brasileiro. A senhora falou em fazer chegar nas pessoas, né. Estamos vivendo uma era de inteligência artificial, com uma produção científica avançadíssima, mas, ao mesmo tempo, temos pessoas no Brasil, um Brasil gigantesco, né, pessoas que ainda são analfabetas digitais, né, em alguns cantos do país. Para isso existe o programa de popularização da ciência, para diminuir essas desigualdades? Sim, sim. Nós estamos... Baixamos uma portaria, eu e o ministro Camilo, né, da educação, onde a gente está chamando do Pop Ciência, que é uma das vertentes do Pop Ciência, onde nós vamos ter no contraturno, na escola em tempo integral, que foi a determinação do presidente Lula, que o ministro Camilo anunciou, nós vamos ter no contraturno Ciência na Escola, que é exatamente para poder formar, no outro patamar, os estudantes brasileiros. Mas, associado a isso, nós queremos também formar uma parte da população que está fora da escola. Então, nós temos a experiência do letramento digital, que é do próprio ministério, onde a gente forma através de recursos da lei da informática, e também do Residência em TIC, que é Residência em Tecnologia da Comunicação, Informática e Comunicação, que é você poder garantir que a... que essa população tenha um processo de inclusão digital, né, porque a Residência, ela pressupõe não só a parte teórica, você já coloca aquele determinado menino ou menina na produção, enfrentando soluções. Então, isso tem um aprendizado muito rápido. É a experiência que a gente tem. Então, é letramento digital, Residência em TIC, e diversas outras experiências espalhadas, né, no Brasil, como é a que eu conheço de perto, porque é no meu estado, que é um embarque digital, né, que é alunos de ensino médio que imediatamente vão para formação, para virarem programadores, né, desenvolvedores de software. E a gente tem vários estágios, o letramento é um processo ainda de inclusão, de um nível, né, em que as pessoas nunca tiveram contato com a tecnologia da informação e eles vão poder participar do processo de inclusão. E assim ele vai, num processo, garantindo um aprendizado com várias etapas que eles virarão aptos, né, a entrar no mercado de trabalho. A senhora mencionou no início, né, essa inclusão principalmente das mulheres, né, meninas e mulheres na ciência. Mas estamos agora no mês novembro, novembro negro, é uma temática importante. Como que está sendo a inclusão da população negra também na ciência e tecnologia? Até então, é um pouco mais a par, né, do tema. É. Nós estamos com a ministra Aniel Franco, né, já com um conjunto de iniciativas para que a gente possa desenvolver conjuntamente, né, da desigualdade, da desigualdade racial. Alguns programas nossos no CNPq já têm esse tipo de previsão, não é, de corte de raça, né, e outros, né, programas que nós vamos desenvolver e formular a partir desse esforço, né, esse Conecto e Capacita também vai ter recorte racial, que é exatamente para poder garantir que essa juventude brasileira, que é a grande maioria de pretos e pardos, possa se inserir, porque afinal somos mais excluídos desse processo todo que a gente vive no Brasil. Isso é enfrentar a desigualdade e nós pretendemos também ter cortes, né, nesses programas de capacitação. Nícia, queria falar um pouco sobre a parceria entre o setor público e o setor privado, né, para impulsionar a inovação no Brasil. Seria um bom caminho? Já tem algo nesse sentido sendo feito? A principal experiência que a gente tem foi o surgimento do Embrapi, em 2015, e que é um caso de sucesso. Mas a própria lei da informática, ela também pressupõe isso, porque a isenção do setor produtivo, e ele coloca o recurso no fundo, que se chama PPI, assim como a lei do bem. Essas são ferramentas todas que nós temos no arcabouço jurídico e legal brasileiro que possibilita essa interseção. A Embrapi é uma espécie, assim, da Embrapa da indústria. É que você vai pegar ali o setor que produz ciência e você relaciona com alguma demanda do próprio mercado. Então, é esse mosaico, né, de iniciativas, de portas de entrada que possibilitará essa interseção. E principalmente a agenda da reindustrialização, né, que vai colocar o setor produtivo no centro da inovação tecnológica. Porque toda agenda, ela é em novas bases tecnológicas, né, do complexo industrial de saúde, passando pela defesa, né, e de soluções para a agricultura familiar, para otimizar máquinas para a agricultura. ou seja, aí um mosaico enorme, né, que vai entrar na agenda que garanta essa interação que é tão óbvia, né, pelos indicadores e que a gente precisa dar o salto que o Brasil merece nessa direção. Bom, ministra, temos muito assunto ainda para falar mais, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas tem um assunto que eu queria falar com a senhora que é de extrema importância para o país e está em curso no momento que é a Operação Antártica, né, qual que é a importância dele para o Brasil? É um desafio enorme, né, porque ela é uma área de tecnologia avançada, onde nós colocamos laboratórios que têm uma diversidade enorme na área de conhecimento, desde necessidades na área biológica, né, ou mesmo dos desafios da ciência oceânica, por ela ter uma diversidade muito grande e ser praticamente um bioma que o Brasil precisa compreender, né, até as mudanças climáticas, né, pelo impacto que isso tem, que é, vamos dizer assim, cerca de ser um epicentro, né, de análise dos investigadores. Um laboratório natural incrível lá. Então, é uma missão estratégica que o Brasil está envolvido. O curioso é que tem metade das equipes que foram até agora compostas de mulheres, né, e nós estamos exatamente reforçando, né, e participando efetivamente desse desafio que serve a uma diversidade enorme na área de conhecimento para a gente ter lá um ambiente propício para estudos mais complexos. Tá certo, ministra. Como o tema é maravilhoso, os assuntos são infinitos, já deixo o convite para um próximo programa. E queria agradecer aqui muito a sua participação no Brasil em Pauta. Eu que agradeço. Estou sempre à sua disposição, à disposição da EBC, à disposição do povo brasileiro para que a gente possa avançar e fazer valer essa nossa agenda que já é muito forte desse ano todo, que é que a ciência voltou e voltou de com força. Tá certo, muito obrigada. Essa foi a minha conversa com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais. E o Brasil continua em pauta aqui no Canal GOV. Legenda Adriana Zanotto